No dia de hoje nasceram a cantora brasileira Sandra de Sá, fazendo 65 anos a Sandra de Sá. Jogador de futebol colombiano René Higuita. Tá fazendo 54 anos o Higuita. Nossa, nunca ouviu falar. Ah, como que tu nunca ouviu falar do Higuita? Não, nunca ouviu falar, desculpa. A defesa escorpião do Higuita, nunca ouviu falar disso. Não sabia. Pô, pelo amor de Deus. Ah, agora sim, agora ela vai mudar. A defesa escorpião. Higuita era muito folclórico. Agora sim. Pô, a defesa escorpião do Higuita. Tu lembra como era? Porra, tá louco. Claro, a rodada. Ele fazia tipo um ponto à cabeça e defendia com os pés, né? Isso. É mais ou menos isso, como se fosse uma picada de escorpião. Era o Higuita no gol do Valderrama no meio campo. O Grêmio na sua segunda Libertadores jogou a final contra o Nacional de Medellín, que era o time do Higuita. O Higuita era o goleiro daquela segunda final. Pena que ele não tá aqui hoje, 5. Pena que ele não tá aqui hoje. O Lelê, torcedor do Esporte Clube Internacional. Ai, morreu já. Ele é de uma lua aí. A primeira partida... Meu Deus! Não, os dois são vivos. O Higuita não. Os dois são vivos. O Lelê e o Lelê. Mas olha só. O Grêmio jogou a primeira partida em casa no Estádio Olímpico, né? Antigo estádio do Grêmio. E ganhou de 3 a 1. Isso, foi 3 a 1. E o Lelê... Cara, isso é o recorde pra mim do secador. O Lelê foi no outro dia de manhã, no aeroporto, dar uma força pro Grupo Nacional. Tem uma foto do Lelê com o Higuita. Ah, não, cara. Dizendo que dava pra virar lá em Medellín. Sério? Ai, cara. Que bosta, Lelê. Não, não é possível, cara. É por isso que o Lelê tá nesse programa. Que bom que o Lelê tá aqui. Posso fazer um link daqueles loucos que não tem nada a ver, aparentemente nada a ver? Claro, pode. Naqueles dois anos, a gente tinha dois cartéis gigantescos de drogas na Colômbia, né? Sim, sim. E o cartel de Medellín era vinculado, não diretamente, né? Com o Nacional, porque o Nacional é de lá. E o cartel de Cali com a América de Cali. Os dois times foram vice-campeões da Libertadores, 95 e 96. E detalhe, a gente mais tarde aqui no Pretinho, desculpa, na Atlântica, a gente teve o ATL Paper, lembra? E o Rodrigo Adams conseguiu o telefone do filho do Pedro Escobar, do Pablo Escobar. Desculpa. E eu, o Porã e o Adams entrevistamos o filho do Pablo Escobar, que hoje mora na Argentina. Ganhou na justiça o direito de mudar de nome, principalmente de sobrenome, né? Então ele não tem mais nenhum vínculo com o pai dele, que foi assassinado. Quem viu aquela série Narcos sabe, né? Que ela retrata de alguma maneira o que aconteceu. Mas é só um vínculozinho, assim, que começou na sessão spoiler. E eu achei essa entrevista. Eu achei essa entrevista esses dias por vídeo. A gente fez por vídeo. É mesmo? É. Ô, Potter. Legal. Não teve um dos zagueiros de um desses times aí. Eu acho que era do Medellín. Que cometeu uma cagada e depois os caras foram lá e mataram o cara, né? Foi na Copa. Também Escobar. Então era bem tranquilo jogar. É, um pouquinho antes de 95. Um ano antes de 95. Eu fico super impressionada com a memória que vocês têm para os jogos de futebol. O ano que o cara ganhou, porque ele foi goleiro, que ele ganhou a taça, que ele passou de... Imagina se vocês tivessem uma memória, assim, para as datas comemorativas com as suas respectivas mulheres. Que bonito que você viu em casa, hein? Ah, eu tenho, Rodaica. Tipo assim, vai, eu me lembro que nesse ano, nesse dia, em 1993, eu te dei o primeiro beijo. Então eu te trouxe essa flor para lembrar desse momento. Ah, faz essa confeta. Eu me lembro que... Faz essa confeta, Rodaica. Não, aqui não está rolando. Eu quero saber se rola com vocês aí a memória tão... Rodaica, se tu for isolar... Se tu for olhar o meu Instagram, arroba Instaporã, minha última publicação é sobre isso. Sobre mais um ano que estamos juntos. Olha aí, arroba Instaporã. A minha última publicação é justamente sobre isso, sobre uma data comemorativa. Estamos quem? Tu ia tomar, Ana? Ainda, Ana, porra. Tu ia tomar, Ana, porra. Ah, eu já tinha visto essa foto aqui. Eu tinha até comentado já dessa foto. É de seis vezes. Aí, se tu for olhar o Instagram dela, não tem post lá. Não tem post lá. Tem mais coisa pra fazer na vida, né, porra? Do que ficar postando também no Instagram. Tu viu, Ana? Mas se eu não... Não, ainda está falando no ar. Espera aí que não estamos ouvindo nada. Porra, porra. Você caiu, porra. O porra se empolga, fala alto e cai o som dele. Eu acho que nós caímos, caiu tudo. Será que nós caímos, caiu tudo? Eu acho que a gente caiu. Não caiu, porque não estamos ouvindo, galera. Caiu, 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 mas voltou. Caiu, porra, caiu, mas voltou. Todo mundo. ¶¶ ¶¶ Transcrição e Legendas por Quintena Coelho